Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe aqui mais um folhão da revista Mascando o chiclete Então eu trouxe esse chiclete aqui Eu já, anteriormente, já tinha folhado essa revista Só que ela é bem grande Então foi, acho que um pouquinho menos da metade, eu acho Então vim terminar de folhar ela com vocês Mascando o chiclete Vou pegar mais ou menos aqui, na metade Não lembro certinho onde eu parei Mas não tem problema Acho que já foi Não sei Não tenho certeza Mas tá, vamos começar daqui então Essa aqui, só pra quem não viu o primeiro vídeo É uma revista Vogue De, acho que 2013, 2014 E é isso aí Essa aqui marca Gregory Deixa eu mudar a posição da luz aqui Gregory Ela quase se disfarça No chão Isso aqui é uma propaganda Do shopping cidade A revista toda cortada Tem muita gente Então vocês não liguem A revista toda cortada Arte 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 Chops 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 Guerreiro Não conheço essas marcas, mas enfim Tanto em árvore O universo botânico inspira Uma profusão de roupas e acessórios Que tem o verde floresta como cor de base Costumi Marcas de roupas Não sei Peço pena Mini plumas Revestem sapato e bolsa de shape clássico Habilitando-os para um visual noturno exótico na medida Põe exótico nisso Talento Lave sem medo O tênin manchado perde o jeitão alternativo e vira Protagonista do cu Da vez Canal concept As mais ou menos Sabatilhas Bar perfeito usado com Flats de pico fino Mini vestidos de tweed São a perdida para o fim de semana Camila Klein é tipo O feminino do Calvin Klein Será? Não Lústria de vestido Lústria de vestido Maxi cristais Que lembram pingentes de chandeliers antigos Iluminam a produção do dia a dia Achei muito bonita Essa estampa Não sei se como Essa roupa aqui Mas eu achei bonita E essa bolsa também Gente Essa moda De coisa neon Só quem viveu sabe Luz no quartel Barcas militares e camuflados Ganham sobrevida Combinados a itens de tons fluorescentes Nossa gente Que fase Meu Deus do céu Ai que cabelo lindo Carla Amorim Agora Joyous 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 A natureza é entalhada. Não entendi. Ah, é a várias bolseiras. As joias imitando os desenhos das roupas. A terraza é uma árvore. A terraza é uma árvore. A terraza é uma árvore. O que é isso? pra sugestion beber o foggy fashion snitch out 2014 São Paulo casa dos artistas essa aqui é a propaganda de coisas de cabelo musa deluxe musa deluxe de mulher pra mulher corpóreo ai eu adorei esse estilo assim de macacão não sei se macacão ou macaquinho é a estampa não faz meu estilo mas eu gostei desse formato assim corres da infância pegar outro pincel esse aqui esse aqui mais propagandas de carro ópera geométrica ópera geométrica ópera geométrica mais mais coisa de cabelo ópera geométrica esse aqui pelo menos o cabelo tá... não sei o que que eles tem essa mania pelo menos tinham de deixar o cabelo tão oleoso assim eles alisavam tanto parecia que passava até um óleo assim ficava super oleoso sei lá mais coisa de cabelo mais coisa de cabelo aqui continua coisa de cabelo também filme duplo ounded peach peach rich e se se pitam e vejam-se na assinatura dos cliques mais famosos do século 20 se você faz embaixo nisso um fashionista Então, é um brown. A francesa, como parecer pareciense em qualquer lugar, tenha um sweater oversized, de preferência preto e de cashmere. Use sapatos masculinos, mas encare um salto 15 para pegar ao metrô. Beba pelo menos uma toça de vinho entre 7h30 e 10h30. Quando for convidado para uma festa, seja a última a chegar. Será que esse aqui eu já não vi? Eu estou achando que esses todos eu já vi. Se bem que eu não sei, não é outra. Vou pular para frente na dúvida. Propaganda. Cris? É, não. É. Cris. Enfim. Auxas do asfalto. Jornalista Silvana Rosmeister conta como uma corrente solidária salvou a vida do seu marido de sofrer uma parada cardíaca enquanto o pedalava no caminho de trabalho. Enfim. Fecha os night out. Rio de Janeiro. Festa top. Covernanda Mota como moça, o shopping e o design bar contará com o desfile. Um bate-papo com o Matheus Nossa Fera E muita música com a banda Jams e DJ G Pretinho no dia 4 Ah, essas coisas de coruja, gente Também foi um surdo Mais coruja Mais coruja Mais coruja Gente, eles não cansam Não cansam Ah, sei lá, o símbolo Desse evento Mas que na época Era bem tipo coisas com coruja Eu lembro Via Marte Acho que isso aqui é sapato Não tenho certeza Um boticário Ai, gente, a luz apagou O meu contador é com a bateria Mas enfim Vamos continuar aqui Não tem problema Espero Ai, novela Ponto de vista Fugido óbvio Isso aqui é coisa Versace A coitada Ficou assustada Na volta Inspire-se O visual das musas De Andy Warhol Invista em looks Consiliada Se sentinha Que abusam De texturas Metalizadas Ficou assustada Que abusam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, é uma coisa da cidade. É só, tipo, uns vestidos com uns cadarços assim, esses negócios aqui, como se fosse, sei lá, uma chuteira. Tipo, gente, que pose é essa? Enfim, meus amores, uns divos com a bolsinha. Será que essas coisas, essa camiseta, essas coisas do Brasil, essas coisas, ah não, isso aqui tá com o negócio da Nike. Então, não sei, eu não vi que marca que é. Eu não entendi que marca aqui é Donas, será? Detalhe, esse vestido aqui, esse vestido aqui, aparentemente é a realidade da metrópole. É R$17.500,00. Enfim. Fofos. Fofos, esses aqui. Isso aqui é uma vibe mais campo. gente,ool, que eu vou ver, ok? Hoje, olha só ... Tch, 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 tch. Bom, gente, esse foi o vídeo, esse aqui é de vista, é isso, espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir o vídeo, espero que você tenha uma noite maravilhosa, beijos, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.